Na noite da última sexta-feira, o deputado federal Lázaro Botelho e a deputada estadual Valdeires Castelo Branco foram surpreendidos por inúmeros apoiadores ao chegarem em sua residência em Araguaína. Amigos e apoiadores aguardavam para parabenizar Lázaro Botelho pela posse como deputado federal. Lázaro assumiu após a deputada federal professora Dorinha se licenciar para se dedicar à campanha na disputa ao Senado. Então eu fico feliz e com a garantia de que o que ele puder fazer, ele vai fazer assim como fez durante três mandatos, sendo campeão de emendas, ajudando, colaborando, independentemente de sigla partidária, o Lázaro, ou seja, o deputado Lázaro, estava lá ajudando o nosso coacantil. Então eu acredito no seu potencial, no seu trabalho, na sua humildade, mas acredito na sua determinação, na sua força, na sua capacidade de trabalhar em prol do nosso coacantil. Olha, é uma alegria grande poder estar novamente no Congresso Nacional. E foi um prazer também muito grande eu levar recursos a diversos municípios do nosso estado coacantil. Eu acho que é uma obrigação do parlamentar trazer os recursos da União para atender os municípios, que é onde moram as pessoas. E é só por intermédio de um mandato que você consegue fazer esse trabalho. Então, hoje, agora, essa semana, reassumi esse mandato na vaga da deputada Dorinha, que se ausentou para poder cuidar da campanha dela ao Senado. Então eu, como primeiro suprente, era quem de direito poderia assumir. E isso faz com que eu volte a ajudar inúmeros municípios que precisam do trabalho parlamentar. Obrigado.